Não Saber Que Volume É Tu Não Saber Que Olhe Não Saber que não se prende Não Saber Que Loves Não Saber Que Eu Cuívico Não Saber Que Loves No Saber Que Lasso Don't stop till the break goes down Don't stop, baby, all night long You know I ain't coming home Don't make it apart alone You know I ain't coming home Don't stop, baby, keep on grooving Don't stop, baby, keep on grooving Don't stop, baby, take it loose Don't stop, baby, keep on grooving 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 Obrigado.